...minuto, por favor. Depois já fica deputado Jordi, depois deputado Cury, depois deputado... Presidente, eu... Siras Câmara, desculpe. Presidente, eu não estou inscrito. Senhor presidente, meus colegas parlamentares, falo do requerimento 118.2015 de autoria desse deputado, que requer a realização da audiência pública com a presença do senhor Alberto Angerami, diretor do Denatran e presidente do Cotran. O presidente é o representante da Fádia e o presidente é o representante da AIA para debater cerca do PL 3479 de 2012, que solicita a instalação de medidor de combustível digital em veículos automotores. Como existe dúvida, solicitamos a audiência pública para esclarecer. Lembrando que nós estamos produzindo 3 milhões de veículos a ano no Brasil. Precisamos discutir melhor com os órgãos competentes. Muito bem. Gostei de dar sempre a divulgação. Muito bem. Está atendido e pediu a excelência. Será da divulgação entre os órgãos de comunicação na casa. Deputado Arnaldo Jordi, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria...